Alguém não entrou aqui hoje, pedindo a Deus uma pescoça? Eu não quero sair daqui enquanto o Senhor não fala comigo. O Senhor manda eu te dizer, calma, não é agora, não é no meu tempo, mas é no meu. Tenha calma, porque eu estou aqui nos teus olhos e hoje eu confoco o teu coração. Porque antes que você chegar na tua casa vai ter uma surpresa, e não vou falar que a surpresa na vida, apenas tenha calma. Na mão é pra dar a churinha do desvão pra dar a churinha do desvão pra dar a churinha do desvão. Oh, agora é o meu Espírito Santo e do Senhor. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo em mim. Eu não vou continuar aqui, não há nada que me peça, mas não sou de morte. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Eu não quero sair daqui, pedindo a Deus que está mexendo. Obrigado.